Como igreja amada do Senhor, oferecendo a Ti o melhor do nosso cultuar, do nosso adorar diante a Tua presença e a Tua face. E através da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo terá liberdade de estar ministrando os corações aqui nesta noite, conforme a necessidade de cada um, que haja liberdade do Teu Espírito, meu Deus. Que seja dissipado toda e qualquer barreira, inquietação, toda e qualquer presilha maldita das trevas lançada por terra em nome de Jesus. Toda inquietação, aflição de alma saia, toda ansiedade e preocupação excessiva sai também. E que haja paz do Teu Espírito Santo ao momento da Tua Palavra. Refrigera almas aqui, para que possa alimentar da Tua Palavra e sair daqui mais do que abençoados diante a Tua face. É o que nós Te clamamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podês assentar em nome do Senhor. Aleluias. Vamos correr aqui com a palavra. Dentro desta passagem a qual o Senhor dá... Nós lemos um pouco deste capítulo. O Senhor dando orientação a Moisés a respeito da organização, da forma certa, coerente, santa, em poder oferecer ao Senhor, Deus, sacrifícios. Porque no Antigo Testamento, era-se oferecido ofertas em um altar. Como, para nós estarmos bem analisando, como um altar como esse era um lugar mais elevado, onde era colocado a oferta. E as ofertas, naquela época, cada animal, cada porção de gordura, tinha um significado. Tinha a direção de uma permissão, perdão, de um pecado. Tinha ofertas também oferecidas com frutas, legumes, ervas. Para cada oferta tinha um significado. E aqui, o Senhor está dando orientação a Moisés a respeito da forma que era para conduzir dentro do santo dos santos, do tabernáculo, para poder estar entrando ali o sacerdote, da forma certa da sua roupa, da forma certa de estar ali sempre atentando que o fogo ele não poderia jamais apagar sobre o altar, porque aquela brasa, aquele fogo tinha que estar acesa dia e noite para consumir a oferta que era colocada sobre o altar. Então, o Senhor Deus estava mostrando para Moisés a forma que era para colocar as lenhas, que tinha até a posição certa de colocar as lenhas. Lendo isso, nós vimos como o nosso Deus é organizado para a sua obra, para o bem-estar da sua casa. Nós vimos os detalhes a qual o Senhor estava instruindo Moisés, dentro do que era necessário fazer, para que houvesse realmente uma oferta agradável e santa, para que o Senhor Deus pudesse estar recebendo aquela oferta que está sendo oferecida. E lendo esta passagem, o Espírito Santo de Deus vai ministrando aos nossos corações, principalmente nós que já temos um tempo de fé na jornada evangélica. Se nós não estarmos atentos, nós vamos caindo dentro de um comodismo. Nós vamos querendo servir a Deus de qualquer forma. Nós queremos vir à igreja o dia que dá. Nós queremos dar um glória a Deus se eu estou bem ou não, com a minha alma alegre. Ou, quem sabe, eu estou com a minha carteira cheia de dinheiro. Aí eu posso dar um glória a Deus maravilhoso para o Senhor. Então, nós vamos entrando dentro de um comodismo. Porque a minha semana foi muito corrida e eu tenho só o final de semana para organizar a minha casa, a minha vida. Então, não vai dar essa semana para eu poder ir para a casa do Senhor, pelo menos para dizer eu te amo, Jesus. E passa-se 15 dias na correria para si e se enforcando dentro de situações, se complicando ainda mais. E às vezes a prioridade em poder estar na casa do Senhor passa a estar em segundo plano. E eu vendo aqui que o Senhor Deus estava orientando a Moisés para estar tendo totalmente um cuidado em oferecer a oferta a ele para que ele pudesse realmente receber aquela oferta. Mas o que me traz atenção aqui é que o Senhor Deus ministra para Moisés dizendo, olha, o fogo ele não pode apagar do altar. Vocês têm que estar atento à lenha, você tem que orientar o sacerdote, porque jamais este fogo ele pode se apagar. Ele nunca vai poder se apagar. Esta chama tem que estar acesa 24 horas para que possa ser consumido as ofertas que serão colocadas sobre o meu altar. Então, nesta passagem, o que eu vou lendo, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Eu quero ser sucinta em estar passando para a igreja. Hoje, na nossa atualidade, eu vejo que o Espírito Santo de Deus confia em nós para que possamos ser o altar dele. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas, para que ele venha entrar, que ele venha curar, que ele venha libertar, que ele venha regenerar, que ele venha fazer nova história. Ali a palavra do Senhor nos fala, em 1 Coríntios 3 fala assim, Ou não, sabeis, vós, que sois templos de morada do meu Espírito? E o meu Espírito habita somente aonde é santo, no altar santo, numa morada santa, purificada para que eu possa morar, fazer resplandecer e fazer nova história. Então, este altar hoje, eu quero colocar como as nossas vidas na presença do Senhor. Colocar a minha vida na presença do Senhor como um altar. Para que eu possa, quando em um culto, oferecer uma oferta ao Senhor consciente. Que eu possa, em um culto, principalmente como nós estamos, nas quintas-feiras, nesta campanha a propósito. E cada quinta-feira o Senhor tem se revelado a nós. E o Espírito Santo de Deus tem me... Quando o Senhor pede de nós a renúncia, e muitas pessoas estão balançando a cabeça e dizendo, é forte Jesus, mas não tomou a decisão de renunciar a algo que tem te impedido, de estar mais próximo do Senhor. Porque se você for olhar lá atrás, no seu primeiro amor, quando você renunciava a tudo, e não aceitava nada te impedir, de sentir a forte presença do Senhor na tua vida, você abria mão de tudo, você renunciava a tudo consciente, que estava te impedindo, de ter a presença santa deste Deus. O fogo, ele não pode apagar do altar. Jamais apagará. O fogo continuará aceso 24 horas. Eu sou o altar do Senhor, enquanto eu estou dormindo, mas o Espírito Santo de Deus zela por mim, ele vela pela minha alma, então o Espírito Santo está trabalhando enquanto eu durmo. O Espírito Santo de Deus está sondando os meus sonhos, me dando sonhos de revelação, mostrando para mim o caminho que eu preciso trilhar, para que eu possa, a cada dia, oferecer, na presença do Senhor, uma oferta agradável às suas narinas. E aí me preocupa, porque nós vamos passando-se os anos, e vai entrando tanto modismo no meio evangélico, vai entrando tanta coisa que vai dizendo assim, isso aqui não tem nada não, vem da boca do homem, eu quero ouvir é da boca de Deus, eu quero sentir é o Espírito Santo de Deus, falando para mim, se não tem nada a ver, se eu posso continuar nesta posição, ou se eu tenho que mudar de posição, aleluia. Ser altar de Deus requer sacrifício, ser altar de Deus requer renúncia, porque o Senhor está dizendo aqui, no meu altar, o fogo jamais apagará, ele tem que permanecer aceso, o fogo da minha presença, o fogo da minha glória, e o Senhor quando, ele vem até nós, através do seu Espírito Santo, este fogo, que é o Espírito Santo de Deus, ele entra em mim, ele entra em você, e ele vai acender a chama dele, é hoje, é amanhã, é daqui 15 dias, é mês que vem, tem chama de Deus, é no mês próximo, tem glória de Deus, é fim dar de 2019, estou vivendo para a glória dele, cheio da sua presença, mas Satanás intenta soprar este fogo, Satanás está doidinho, para apagar a chama, que está na tua alma, no teu ser, e de que forma que Satanás tem tentado, infelizmente, os teus ouvidos, você tem deixado, ouvir muito, buchicho de Satanás, e através disso, o Espírito Santo de Deus, tem entristecido, e ele é fogo dentro de você, e quando o Espírito Santo entristece, esta chama, ela vai diminuindo, eu tenho a resposta de Deus, para você aqui nesta noite, sabe aquela situação, que outrora, você sentia a tua alma arder, era o fogo do Espírito Santo, de Deus em ti, sabe quando você arrepiava, mas era da presença de Deus, era o fogo do Espírito Santo em ti, sabe quando uma mensagem, como esta, estava sendo ministrada, e quando você via, já lágrimas, já estavam descendo, dos teus olhos, e as vezes você falava, meu Deus, eu não consigo nem controlar, as lágrimas vai descendo, era o Espírito Santo de Deus em ti, sabe aquele negócio, quando o pregador pedia para levantar, porque já estava terminando o culto, e você falava, meu Deus, mas passou tão rápido, eu nem vi o tempo passar, era o Espírito Santo de Deus em ti, sabe aquela situação, que não tinha enfermidade, não tinha marido descrente, não tinha esposa descrente, não tinha problema, que te impedia, de estar na casa do Senhor, sabe aquele negócio, que aqueci e dizia, fica aí problema, porque eu estou indo para a fonte, eu estou indo buscar socorro, eu estou indo buscar reforço, era o Espírito Santo, de Deus em ti, qual tem sido a tua motivação? Qual tem sido a tua motivação? Amanhã, pastor, é segunda-feira, a minha motivação é essa, eu tenho que levantar e trabalhar, eu tenho que correr atrás, porque ninguém vai trazer, e bater aqui na minha porta, porque isso não vai acontecer, ei, eu sou testemunha disso, batendo o joelho no chão, e boca no pó, e lágrimas descendo nos olhos, esperando o socorro somente do Senhor, e bateram na minha porta, com providência, bateram com alimento, bateram com remédio, bateram com cheque, bateram com socorro, sabe por quê? Porque o fogo estava ardendo na minha alma, não tem nada não madrugada, eu vou buscar a presença do meu Deus, e eu sei que Ele vai prover para mim, quer ser altar de Deus? Tem que ter fogo, tem que ter fogo ardendo aí, quer ser altar de Deus? Quer resplandecer a glória de Deus? Tem que ter este fogo, ele tem que estar aceso na tua vida, não é só na semana de Santa Ceia, porque onde eu vou jejumar mais, eu vou vigiar mais, e aí eu vou ceiar, para desencargo de consciência, e aí passa a semana da ceia, apaga-se o fogo, ei, isso aí é fogo estranho, é fumaça de Satanás, porque é fogo de Deus, glória de Deus permanece, ela vai acrescentando, ela vai acrescentando, hoje eu quero Deus, amanhã eu quero mais, estou orando pouco, estou jejuando pouco, mas eu estou caminhando, hoje eu vou, olha os meus passos, tem nada não pensando, que eu estou indo devagar, mas estou consciente, eu tenho vida de oração, eu tenho vida de jejum, eu tenho vida de vigilância, eu tenho a minha vida colocada, na tua presença, vem fogo de Deus para mim, vem glória de Deus para mim, vem renovo de Deus para mim, ai Jesus, estou sentindo fraco, ai meu Deus, eu estou cansada, ai meu Deus, a luta está forte, bate o joelho no chão, põe boca no pó, vai gemer, vai clamar, vai suplicar, vai suplicar, até o Espírito Santo de Deus, soprar esta chama, tu está precisando de ouvir, é o sopro do Espírito de Deus, tem muita gente aqui, que está saindo só fumacinha, eia ramassuia, e o Espírito de Deus, quer soprar aqui hoje, Ele quer acender novamente, essas brasas, essas brasas, que está só fumaçando, mas hoje, é hoje, a glória do Senhor, vai vir sobre a tua vida, vai arrancar tudo, que é empecilho, vai encher da presença dEle, do fogo, da glória dEle, coloque em ódio, o teu altar, tira tudo, que impeça, tira tudo, que está te impedindo, vai analisando, porque Deus está falando, o Espírito Santo de Deus, está revelando aqui, Ele está tocando, no teu coração, onde você precisa, se posicionar, onde você precisa, melhorar, onde você precisa, ser luz, para a glória dEle, ter a maná, e a rabaxúria, da ragaxáia, eita, e coisa boa, é ter fogo de Deus, na vida, não é verdade? Quando a gente, tem o fogo, da presença do Senhor, e é para a glória dEle, não é um fogo, para poder, querer aparecer, e dizer, tiram fotos, e publica, filma aqui, este momento, porque é o único, não, o fogo, da presença do Senhor, está contigo, é toda hora, não é só coisa, de momento, não, tu está saindo, para ir no centro, da cidade, resolver alguma coisa, aí o Espírito Santo, de Deus, vai resolver, para ti? Não, primeiro é para mim, tu vai parar o carro ali, aí tu para, caminha mais um pouquinho, eu vou colocar alguém, no teu caminho, e eu quero que tu, fale do meu amor, para essa pessoa, porque eu tenho, provisão para ele, não quero saber, do teu problema agora, deixa aí no canto, vai lá, e faz para mim, porque eu vou por ti, lá na frente, e resolva a sua causa, ei, aleluia, sabe o que eu vejo hoje, tem muita gente, que não está tendo mais coragem, de sair na rua, falando do amor de Jesus, porque o povo, está muito corrido, muito estressado, e fica com medo, de levar um não, fica com medo, de dizer, olha você é fanático, eu não tenho tempo para isso, mas quando a gente, tem fogo de Deus, quando ele está aceso, na nossa alma, a gente não tem esse medo, porque a gente sabe, que o Espírito Santo, aqui está falando, e está dizendo, vai lá, porque eu tenho obra, naquela vida, entra nessa loja, porque não é para comprar, para você não, eu quero que você, vai aí, porque tem duas almas sedentas, dentro dessa loja, que precisa de um milagre, ei, aleluia, caramassuia, gamaxé, e a maçúia, e a gente fica, tão preocupado, com os nossos afazeres, e esquecemos, de fazer primeiro, para Deus, e depois, o Senhor, vai dar a medida exata, para as nossas vidas, quando nós fazemos, aquela oração, que eu creio, que a maioria, das pessoas, já fizeram, Senhor, eu entrego, minha vida, nas tuas mãos, toma minha vida, no teu altar, eu consagro, a minha vida, a ti, já analisou, o peso, o que é, esta oração, que você já fez, na presença do Senhor, porque quando nós, consagramos algo, hoje foi feita, que a consagração, de duas crianças, apresentação ao Senhor, elas são do Senhor, consagrou, e acabou, está apresentado, só que lá na frente, o Senhor, vai pedir elas, porque eu tive, essa experiência, maravilhosa, de consagrar, as minhas filhas, e eu pensei, que a consagração, tinha sido essa, do altar, quando o bebê, mas aí, quando as estavam maiores, o Senhor, falou para mim, dai-me as tuas filhas, e eu falei, Senhor, mas eu já dei, eu já consagrei o Senhor, mas o Senhor, sabia que o meu coração, eu não tinha entregue elas, ao campo missionário, a vontade do Senhor, e eu falei para o Senhor, não Jesus, eu já consagrei, elas cresceram, na tua casa, desde o ventre, debaixo dos bancos, da igreja, nas vigílias, e eu querendo, trazer uma palavra, de convencimento, ao Senhor, e o Senhor, se calou para mim, só que naquela semana, uma angústia, muito grande, na minha alma, e eu querendo entender, a angústia, mas eu sabia, que eu tinha questionado, a Deus, dentro do que Ele, tinha me pedido, e aí eu se, eu me analisei, e me rendi, na presença do Senhor, em oração, e eu disse, Senhor, realmente, quando o Senhor, pediu para mim, as minhas filhas, me doeu o meu coração, e eu sei, que eu não entreguei, elas para Ti, porque se eu tivesse, realmente, dado elas, inteiramente, para o Senhor, eu teria, alegria, em saber, que eu tinha, realmente, consagrado, e dado elas, para a Tua obra, então me ajuda, me dá graça, ajuda, esta mãe aqui, que tem carne, e sentimento, a realmente, fazer uma entrega, de alma, porque eu consagrei, a minha vida, a minha casa, a minha família, inteiramente, para o Senhor, vocês acham, que foi fácil, não foi, não foi uma oração, nem duas, nem dez, foi muitas orações, porque cada vez, que eu orava, eu sabia, que eu não estava, sendo sincera, com o Senhor, porque a minha alma, doía, pensando, o que seria, como seria, será que eu ia aguentar, e o Senhor, dizendo, entrega, elas, para mim, quer ser, altar de Deus, quer ter vida, no altar, quer ter fogo, de Deus, na Tua vida aí, quer ter presença, de Deus, tem sacrifício, tem renúncia, e para a glória, do nome do Senhor, depois de muita oração, de muito gemerro, de muita lágrima, de muita busca, na presença do Senhor, eu consegui, dar o meu grito, de vitória, entregando as duas filhas, que o Senhor, me deu para ele, mas aquele dia, foi o único, na minha vida, porque eu consegui, entregar ao Senhor, dizendo com sinceridade, que eu entregava, elas, para a glória, do nome do Senhor Jesus, para a obra, para o campo missionário, mas com alegria, na minha alma, com sentimento, de gratidão, porque o Senhor, me deu privilégio, em ser mãe, me deu frutos, para oferecer, ao Criador da vida, e quando o Senhor, pede, para que viemos, a ser este altar, que vier, a nossas vidas, a ser realmente, ofertas, agradáveis ao Senhor, para que ele, possa receber, essas ofertas, que não venha, ser ofertas, de confusão, que não venha, ser ofertas, de emoção, quantas pessoas, já falaram, que ia fazer, e não fez, achei muito bonito, e louvável, aqueles, que assumiram, e deram, testemunhos, dentro desta campanha, propósito, dentro do propósito, do perdão, pessoas que, encararam, o seu desafio, foram lá, pedir o perdão, e deram, testemunho, que, é outra história, a minha alma, o meu ser, eu estou, realmente, mudado, e transformada, pessoas, que realmente, renunciaram, algo, que estava, impedindo, entre você, e Deus, Deus, mas, infelizmente, tem muitas pessoas, que estão, nesta campanha, e tem feito, ignorantes, ao que o Senhor, tem pedido para ti, quando o Senhor, falou aqui, para Moisés, que o fogo, arderá, continuamente, sobre o altar, e não, se apagará, porque este fogo, era necessário, estar aceso, para consumir, a oferta, que era colocada, no altar, então, eu analiso, hoje, dentro da palavra, que o Senhor, está ministrando, aos nossos corações, nós somos, este altar, na presença, do Senhor, o fogo, do seu Espírito Santo, ele não pode, apagar, na nossa alma, no nosso ser, no nosso íntimo, porque nós vamos, oferecer, para consumir, esta oferta, se não tiver, fogo, não vai ter, como, a tua oferta, ser recebida, Aramai Arashia, eita, Deus maravilhoso, eita, mistério dos céus, e tem tanta coisa, que quer impedir, deste fogo, da presença, de Deus, manter aceso, dentro de nós, nós, como seres humanos, nessa atualidade, 2019, tanta coisa, tanta notícia, tanta dificuldade, financeira, tantos arrochos, e aí, Satanás, vai espremendo, o povo de Deus, mas, por um lado, eu dou glória a Deus, porque é no caminho, estreito mesmo, é neste funil, que é da salvação, o funil, está afinalando, glória a Deus, por isso, porque, está chegando, a hora, a trombeta, vai tocar, eita, é o que eu almejo, não almejo, uma posição na terra, eu almejo, é uma lá no céu, mas, enquanto Deus, me der vida, nessa terra, quero ter, uma qualidade, de adoração, para o meu Deus, eu quero, oferecer, para Ele, com o fogo, do Espírito Santo, na minha alma, uma oferta, consciente, para que venha, ser consumido, pelo Espírito Santo, de Deus, e que Ele, possa agradar, aleluia, aleluia, mas, vem muita coisa, querendo tapar, este fogo, ofuscar, este fogo, fazer com que, as cinzas, venham, sobre ali, as brasas, e venham, ofuscar, e começar, somente, ter fumaça, essas cinzas, são na jornada, da fé, são mágoas, ressentimentos, falsidades, fofocas, é, tanta guerra, na mente, de confraternização, que outrora, era para ter, na minha casa, e que eu não quis, porque aquele povo, é falso, e aí, você rejeita, a família do esposo, o esposo, rejeita, a família da esposa, é Deus falando aqui, mas, no dia do altar, que você assumiu, um compromisso, de amar, de respeitar, não foi somente, a esposa, o esposo, mas, é a família também, é respeitar a família, sabe porquê? Porque, tu tem luz, na tua vida, tu é uma serva de Deus, tu é um servo de Deus, tu tem que resplandecer, é lá na família, do teu esposo, que não gosta de você, tem que chegar lá, e dizer, paz, seja com todos, esteja vivendo a paz, no meio deles, não afaste deles, vai lá, por meio deles, e ganha eles, para Jesus, aleluia, tira, tira essa cinza, hoje, sopra esta cinza, e hoje, tem esta posição, de não querer, esta cinza, que tem te impedido, do Espírito Santo, de Deus, reacender, a chama, do avivamento, do renovo, na tua alma, no teu ser, se nós formos aqui, detalhar, sobre esta cinza, se nós formos, colocar nomes, meu Deus, tem tanta coisa, tem tanta coisa, que quer, nos sufocar, acharmos, que temos ali, o fogo da presença, do Senhor, e já não temos mais, mas, você sabe, o que está, te impedindo, de sentir mais Deus, você sabe, que tem que soprar, esta cinza, para que o Espírito Santo, de Deus, venha resplandecer, na tua vida, quantas mentes, cativas, a satanás, pensando, em coisas, que não vem, da glória do Senhor, e não é para a glória dele, mentes oprimidas, que o inimigo, tem infelizmente, aproveitado, e tem cativado, e tem lançado, pensamentos, malignos, e tem lançado, pensamentos, negativos, e quando abre, se becha, para a mente, desce, para a alma, e quando está, na alma, apodrece, cai, eremas, mas, nesta noite, o Senhor está dizendo, se você quer ser, altar dele, se você quer ser, altar dele, se você quer, ter o fogo, da glória dele, se você quer, oferecer, a oferta, que quando você, sai da tua casa, e adentro aqui, você vem oferecer, uma oferta aqui, você vem oferecer, o teu culto, e se você quer, que o Senhor, venha receber, o teu culto, a tua adoração, a tua leitura, da Bíblia, a tua oração, o teu glória, a Deus, o teu coração, o teu coração, o teu coração, contrito, ele quer que você, hoje, venha, arrancar, tudo que é cinza, maldita, das trevas, que está impedindo, de você, colocar esta oferta, no altar, que está impedindo, o Espírito Santo, através do fogo, dele, consumir, esta oferta, chegar, como oferta, agradável, às narinas, do Senhor, e vir em forma, de bênção, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, porque tem bênçãos, pedentes, tem muitas vitórias, aqui, pendentes, porque o Senhor, está pedindo, seja o meu altar, viva para a glória, do meu nome, ei, coloca a tua vida, na minha presença, porque o meu fogo, o meu fogo, que é santo, ele quer purificar, aleluia, aleluia, e quando a gente, quer viver, para a glória de Deus, e a gente está, no primeiro amor, e aí o Espírito Santo, vem como fogo, sobre nós, e este fogo, ele vai aquecendo, cada dia, tem muita gente, que pode estar analisando, que já perdeu, o primeiro amor, que já não tem mais o fogo, só está afumaçando, e é espírito de confusão, aí tem muita fumaça, por aí, tem muita fumaça, que está falando aqui, tem muitos, que só está afumaçando, afumaçando, e a fumaça incomoda, ela arde os olhos, ela atrapalha a respiração, e tem muitos, que é só fumaça, e quer contaminar os outros, ei, eu estou dizendo para você, se você está dentro, dessa casa aqui, não vai ser mais fumaça, porque o Espírito Santo de Deus, quer te soprar, quer arrancar, tudo que é contenda, expida a confusão, da tua mente, da tua alma, e quer acender, o fogo da glória dele, quer acender, na tua vida, quer acender, no que está do teu lado, quer acender, na igreja, na noiva dele, e seja uma chama, gloriosa, na presença do Senhor, Aleluia, eita mistério do céu, eu como pastora, no decorrer dos anos, eu não tive conselheiro, conselheiro meu, é Espírito Santo, e tudo foi buscado no joelho, o início da minha fé, foi muito complicada, por causa da minha idade, e muitas pessoas me julgavam, e dentro dos julgamentos, infelizmente, como humana, um ser humano, em formação ainda, dentro de muitos julgamentos, de dedos apontados, quando eu vi, estava com a minha alma, machucada, amargurada, e eu achava, que eu poderia chegar ao Senhor, dizendo, olha Senhor, eu estou tentando fazer a tua obra, e o povo está me julgando, e o povo está dizendo, que é nova demais, e o povo está dizendo, que é uma criança, e o povo está dizendo, que não tem experiência, e eu queria me colocar, como vítima, na presença do Senhor, mas ele não queria saber, que era para me poder, colocar como vítima, ele queria saber, que era para me estar fazendo, mas eu estava fazendo, e murmurando, eu estava fazendo, e olhando para os dedos apontados, eu estava fazendo, e olhando para as caras feias, e isso tudo, estava vindo para a minha alma, e eu dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Tu és o ar que eu respiro, Tu és tudo para mim, mas o Senhor, estava olhando para a alma, o Senhor, estava vendo, que eu estava me sentindo, injustiçada, o Senhor, estava olhando para dentro de mim, e estava vendo, que eu estava guardando, palavras e situações, e um dia em oração, o Espírito Santo de Deus, falou comigo, se renda por inteiro, deixa eu trabalhar, no teu interior, deixa eu curar, a tua alma, porque o que você, tem vindo, na minha presença, oferecer, eu não estou recebendo, não, tem sido sacrifício, de tolo, ei, se lava no meu sangue, muda as vestes, porque não tem como, você vir, na minha presença, porque eu sou santo, porque está manchada, as tuas vestes, se purifica, porque o Senhor, mostrou para Moisés, dizendo, até a forma do sacerdote, as vestes, que tinha que estar, tinha que ser limpa, santa, ele tinha que vestir, uma veste, para entrar, dentro dos santos, para buscar ali, as cinzas, e depois que ele saia, ele tinha que trocar, aquela veste, já não era mais, a mesma, e aí, a gente quer ir, para a presença de Deus, de qualquer jeito, com veste manchada, com alma amargurada, que é ir tudo sujo, e colocar a vítima, dentro de uma situação, e aí, o Senhor, me pegou no canto, e disse para mim, olha, ei, não estou recebendo, a tua oração, não estou recebendo, o teu jejum, não, está se colocando, como vítima, ei, vem para mim, se lava, se cura, muda essa veste, eu quero de santidade, perdoa, perdoa, se lava no meu sangue, porque só assim, eu vou receber, o que você quer me oferecer, ei, ai, ai, aí Jeová, vem e te quebra no meio, porque você está achando, porque você está cuidando, de um rebanho, que você está lutando, para fazer a obra, você é imune, dentro de uma aprovação, de Deus, ai que ele vai te provar, ai que ele vai te quebrar, ai que ele vai te lapidar, porque é aqui, que tem que ser exemplo, para poder estar pregando, uma palavra como essa, Jeová já quebrou, já lavou, já lapidou, já queimou, e purificou, no sangue dele, e ele disse, agora tu tem graça, para pregar, esta mensagem, tem muita cinza aqui, que precisa ser tirada, tem esposa aqui, chateada com marido, tem marido aqui, chateado com esposa, para não dizer revoltado, vamos usar a palavra, chateada só, para não dizer, outra palavra mais pesada, tem muito irmão aqui, chateado com irmão, irmã com irmã, estou dizendo, na família da fé, não estou dizendo, família biológica, que é mais pesado ainda, está dentro de casa, mas é um inferno, se a trombeta tocar hoje, tu não sobe, tu não sobe família, eira, manda, gai, açúria, raro estéreo, eu quando vou olhar, para a segunda reis, capítulo 18, quando eu vejo Absalão, filho de Davi, um homem que tinha, uma vaidade própria, que era o seu cabelo, elogiado por todos, ele tinha um cabelo longo, e todo mundo, almejava ter um cabelo, como aquele, e achava ele muito bonito, e elogiava muito ele, isso aí, já era uma vanglória, da parte de Absalão, mas lá na frente, ele começou a ter inveja do pai, e ele começou, a querer contaminar, os que trabalhavam, para Davi, dizendo, olha, meu pai, falou que vai fazer isso aí, ah, mas se eu fosse o rei, eu faria melhor, ah, se eu fosse o rei, eu faria de outra forma, o resultado, ia ser três vezes maior, do que o meu pai, está pensando, e ele começou, a trabalhar, contra o seu pai Davi, querendo contaminar, os que estavam, ao lado de Davi, infelizmente, começou, porque quando Satanás, ele começa a minar, ele infelizmente, tem as artimanhas dele, e Satanás sabe, aonde trabalhar, no ser humano, ele sabe as brechas, que ele pode entrar, e ter êxito, a Bíblia nos fala, que já estava dividido, um povo, o povo de Absalão, o povo de Davi, e lá na frente, quando teve, uma guerra, e, para, acabarem com o povo, e eu lembro aqui, lendo a passagem, quando Davi, ordena, dois grupos, de soldados, e também nomeando, os que estavam, à frente, deste exército, dizendo, vai, e combate, aquele povo, aquele povo inimigo, mas, uma coisa, eu te digo, não toques, na vida do jovem, Absalão, porque, por mais que, Absalão, estava contra o seu pai, querendo tirar, o reinado dele, infelizmente, ele estava, tentando trabalhar, contra o seu pai ali, mas, o coração de Davi, amava, aquele filho, por mais que, o filho, estava querendo ver, a ruína do seu pai, e, mesmo assim, Davi, lança, essa palavra, de cuidado, de cautela, não faças mal, ao jovem Absalão, a palavra do Senhor, nos fala, que dentro dessa perseguição, toda que aconteceu, Absalão, quando estava fugindo, ele foi preso, pelos seus próprios cabelos, pela sua própria vaidade, em um arbusto, em umas galhas, de umas árvores, ele ficou preso, com os seus cabelos, e quando os soldados, viram, que era Absalão, filho de Davi, que estava ali preso, dependurado, pelos seus cabelos, chegando ao ponto, dessa situação, eu quero dizer, para vocês, nesta noite, quando uma pessoa, deixa o seu coração, ser contaminado, de um sentimento, que não é, para a glória, do nome do Senhor Deus, e não tem o discernimento, de rejeitar, aquele sentimento, mas vai nutrindo, não é diferente, dentro da igreja, porque nós vamos, vendo pessoas, que as vezes, está à frente, de um departamento, e a pessoa, que está com o coração, cheio de cinza, contaminado, ele fala, mas se fosse eu, que estivesse, nesse departamento, ele estaria diferente, já teria, ganhado tantas almas, o fruto, seria outro, o resultado, seria outro, aí ele não aguenta, só para ele, ele vai e fala, para o próximo, ele fala assim, olha, mas se fosse eu, é porque o pastor, não me vê, mas o supremo pastor, ainda não te viu, porque o supremo pastor, comunica com o pastor, se o supremo pastor, não apontou o dedo, para ti, porque tem cinza, porque está cheio, de maldade, teu coração, está cheio, de impureza, então resolva, ser lavado, e purificado, na presença, do Senhor, para que o supremo pastor, que chama Jesus Cristo, o dono desta obra, para que ele, possa te ver, te alcançar, e ver que tu tens dons, e ver que você tem qualidade, mas enquanto estiver com teu coração, remoendo situações, não tem como, arranca essa cinza, do teu coração, e da tua alma, para que o Senhor, possa te libertar, nesta noite, aí eu vejo, Absalão preso, pela sua vaidade, meu Deus, aquele homem, era almejado, desejado, por muitas mulheres, porque era um homem, muito belo, porque os seus cabelos, fazia fama, e aí dentro, da sua vaidade, ele estava preso, sem poder, conseguir, sair do seu embaraço, resumindo, a palavra, do Senhor nos fala, que vê um soldado, e atirando ali, uma flecha, bem no seu peito, e morre-se, Absalão, dependurado, pelos seus cabelos, quando essa notícia, chega a Davi, que o exército, tinha conseguido, ganhar a batalha, mas, também, houve a perda, do seu filho, Absalão, a Bíblia nos fala, que Davi, ele chorava, ele gritava, clamando, pelo seu filho, Absalão, eu quero colocar, aqui nesta noite, já indo, para o encerramento, da palavra, como o Senhor Jesus, para conosco, por mais que um filho, vira as costas, por mais que um filho, deseja mal, por mais que um filho, tenha atitudes, que vai tristecer, o seu pai, por mais que um filho, sai e peca, por mais que um filho, vai e desvia, da casa do Senhor, dos seus caminhos, mas, quando aquele filho, ele retorna a festa, quando aquele filho, volta, o filho pródigo, ele volta para a casa do pai, a coroa, a anel, a festejar, porque um filho, que estava perdido, ele voltou, mas, eu penso também, comigo, que quando um filho, infelizmente, ele se desvia, e ele sai, errante pelo mundo, e não quer saber, do Senhor, infelizmente, Satanás, vem sempre, aquela vida, e aí, fica, uma pergunta, será que deu tempo, daquela pessoa, reconciliar, porque ela tinha, conhecimento, será que, para o lugar, do seu pai, e a Bíblia, nos fala, que Davi, saiu gritando, lamentando, e chamando, pelo nome do seu filho, e Davi, um homem, sujeito, às mesmas tentações, e fraquezas, então, eu analiso, muito mais, o nosso Deus, com seu amor supremo, para com as nossas vidas, quando uma pessoa, sai do seu caminho, sai da sua presença, e Satanás, vem, ceifa aquela vida, eu imagino, que o nosso Criador, que fez os céus, e a terra, ecoa, na eternidade, um gemer, de alma, por aquela vida, que ela não, quis voltar, para os passos, para os pés, do bom pastor, que é Jesus, mas graças a Deus, que nós estamos vivos, e estamos aqui, na casa do Senhor, graças a Deus, que nós temos, esta palavra, que está aqui, nutrindo a nossa alma, que está martelando, na nossa mente, que está pegando, nos pelos ombros, e nos sacudindo, e dizendo, acorda, desperta, chega de ficar dormindo, agora é tempo, de reação, é tempo de ação, porque eu tenho pressa, para com a tua vida, eu quero te levantar, te purificar, eu quero que de volta, eu acendo de volta, o fogo da minha presença, sobre a tua alma, porque eu quero, que você seja luz, seja a bênção, seja um altar, que o fogo, não vai se apagar, e este fogo, vai continuar aceso, para a glória, do nome do Senhor Deus, amém, fica de pé, amada igreja, segundo a reis 2, 9, nos fala sobre Elias, e aí tem um diálogo, entre Elias e Eliseu, no caminho, e aí Elias fala assim, olha faz um pedido aí, depressa, que eu estou sentindo, que a glória de Deus, está vindo aí na minha vida, e eu não vou ficar, muito tempo por aqui, aproveita, enquanto nós dois, estamos aqui no caminho, faz um pedido ali, e Eliseu foi bem audacioso, e disse assim, eu quero, da parte de Deus, a presença, do Espírito Santo, de Deus, que está em ti, eu quero em mim, aí Elias falou assim, eita, dura coisa, tu pediste, mas aí olha que coisa linda, quando a pessoa está com a vida, cheinha de Deus, e o fogo de Deus, é naquela vida, o fogo aceso, eu vejo aqui, que Elias era labareda, não era só faísquim, de lamparina não, que a lamparina, difícil, quando ela está acabando ali, o querosene, vai virando um fumaceiro, aí a gente já fala, eita, tem que pôr mais querosene, porque começou a forçar, tem muita gente, que está fumaçando aí, e não está vendo, o Espírito Santo de Deus, está abrindo a tua mente, hoje aqui, ele já está te dando sinal, põe mais azeite aí, tá, abastece a tua lamparina, na presença do Senhor, eita, põe mais azeite, porque, dessa chaminha da lamparina, o Senhor quer fazer você, ser a labareda, então peça de Deus, quando Eliseu pediu, para Elias, Elias falou assim, dura coisa, tu pediste, mas aí dentro, do que a palavra, vai nos dizendo, no que eles estavam caminhando, veio um redemunho de fogo, com um carro de fogo, pegou uma labareda de fogo, chamada Elias, e levou aos céus, aquele homem foi, trasladado aos céus, num carro de fogo, porque fogo com fogo, vira labareda, então, quando a pessoa, tem comunhão com Deus, quando não tem cinza, e tem a presença de Deus, e tem chama, a glória de Deus, impacta de maneira diferente, eita, quando eu leio, esta passagem, que Elias, foi trasladado, num carro de fogo, aleluia, pode lançar o carro, mais potente, aqui na terra, um ponto, alguma coisa, turbinado, potente, que seja, não chega aos pés, do carro do meu Jesus, eita, é nesse aí, que eu quero andar, é nesse aí, que eu quero andar, e é nesse aí, que a igreja, tem que almejar andar, é querer ter uma experiência, mais forte com ele, mas isso aqui, fica só na Bíblia, esse poder de Deus, na vida de Elias, de Eliseu, só fica na Bíblia, só está aqui, não, esse poder está aqui, no nosso meio, sabe porquê? Porque o Deus que fez, na vida de Elias, o Deus que fez, na vida de Eliseu, Ele faz na sua vida também, Ele apenas quer ver, corações realmente limpos, Ele quer ver o altar, preparado, Ele quer ver a chama acesa, porque Ele vai vir, com a porção dobrada, do Espírito Santo, dEle, aleluia, e eu quero ministrar, sobre a vida de vocês aqui, algo que o Senhor me entregou, nas 24 horas de oração, quando nós estávamos orando, da meia noite, às duas da manhã, e orando pela igreja, e falando cada departamento, orando por cada departamento, o Espírito Santo de Deus, me falou de um demônio, chamado Lilith, é um demônio, que atua na mente, que tem atuado na mente, da igreja dele, na noiva dele, que tem dominado, muitas mentes, que muitas pessoas, estão dentro da igreja, só o corpo, mas a mente está lá fora, e tem muitas pessoas, infelizmente, que não conseguem entender, a palavra, não conseguem saber, que Deus está falando, e quando não entende, a palavra, ela não vem para a alma, ela não dá o entendimento, para a mente, ela não desce para a alma, então não alimenta o Espírito, sai daqui da mesma forma, ou então pior do que entrou, e o Senhor me falava, desse demônio chamado Lilith, que tem atuado em mentes, de pessoas que tem facilidade, em deixar a mente voar, deixar a mente vagar, em pensamentos, que eu não sou, que eu não posso, porque é o meu passado, porque é isso aconteceu, e olha para o lado, e imagina uma coisa, que não é para imaginar, mas porque está deixando, a sua mente, ter liberdade, dominar o teu ser, deixando a tua mente, ter liberdade, dominar a tua alma, e o demônio Lilith, a forma figurada dela, é a coruja, com aqueles olhos, estatalados da coruja, e daquela forma, que ela gira, com o pescoço, de quase 360 graus, você que tem um colar, de coruja, um anel, um brinco, você que tem uma toalha, você que tem uma coxa, você que tem um tapete, de coruja, na tua casa, você que tem uma corujinha, lá na sua estante, porque achou ela bonita, nada contra ela, mas eu acho ela feia, eu não acho coruja, bonita de jeito nenhum, nada contra ela, mas ela é o símbolo, do demônio Lilith, porque com aquele olhar, ela domina a mente, e nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos estar orando, para que este domínio da mente, seja quebrado, lançado nos quintos dos infernos, que tem muita gente, que sente opressão, que não consegue fechar os olhos, na hora da oração, que fica tonto, é a mente dominada, tem medo de cair, esse demônio, vai sair por terra hoje, vai ser quebrado as correntes, vai ser dissipado, a fortaleza dele, porque quando o Senhor, Ele revela, Ele está destronando, todo demônio, que tem atuado, em mentes aqui hoje, vai ser queimado, vai ser dissipado, vai ser lançado por terra, eita glória, e o Senhor, me deu essa mensagem, hoje à tarde, e isso foi, de sexta para sábado, e o Senhor, hoje à tarde, falou para mim, porque esta palavra, ela só vai ter efeito, quando realmente, ser quebrado, todo o domínio, das mentes, que estão, aquela noite ali, as vezes você não entende, porque tem vindo da igreja, e você tenta ouvir a palavra, tenta entender, o que o pastor está falando, o estudo da escola bíblica, o Espírito Santo de Deus, me fez entender, porque nós estamos estudando, sobre a Bíblia, o poder da palavra, aqui verteu, foi sangue, sangue puro, não foi o meu, nem o seu, foi o sangue, de um homem inocente, que teve coragem, de se entregar, por amor a uma humanidade, que outrora poderia buscar, e outrora não, outrora poderia se render, e outrora não, mas mesmo assim, ele verteu este sangue, por amor às nossas vidas, e nós estamos aprendendo, na escola bíblica, sobre o poder desta palavra, e muita mente travada, muita gente sai daqui, se for perguntar, na porta ali, um de um lado do outro, o que você entendeu hoje, na escola bíblica? Hã? Uai? Bom, tipo assim, eu estava muito cansada, eu, pois é, eu preciso, eu preciso esperar um pouquinho, pensar, mas eu vou lembrar, eu vou lembrar, o demônio Lilith, atrapalhando, o entendimento de pessoas, para aprender a palavra do Senhor, e tem aqueles, que se diz entendidos, que ouve, e distorce, não é bem assim não, eu tenho um versículo chave aqui, que está dizendo outra coisa, demônio Lilith, atuando na tua mente, para tirar realmente, a revelação do santo, e trazer o profano, é, raguiaço, mas nós vamos orar, essa corrente, esse demônio, vai cair por terra hoje, vai ter gente aqui, que vai ficar tonto, você que não dá conta, de fechar os olhos, na adoração, vai fechar, você vai vencer, esse demônio, vai ter gente, que vai ver a corujinha, na sua frente, com os olhos, bem arregalados, e você vai rejeitar, esse demônio, você vai expulsar ele, você vai dizer, a partir de hoje, tu não domina mais, a minha mente, porque a minha mente, está cativa, ao Espírito Santo, de Deus, carai, aí a maçou, terra maçou, e aqueles, que vai ficar tonto, é bom mesmo, ficar tonto, porque está saindo tudo, aqueles, que vão ficar tonto, é porque deu legalidade, demais, para esse demônio, estar atuando, e ele não aguenta, ele tem que dar um sinal, quando ele está saindo, e ele vai sair, de mentes, aqui hoje, charagamaçou, e da mesma forma, que o Senhor me deu a visão, com a igreja, com as mãos, desta forma, para receber, eu gostaria, que todos pudessem, colocar as mãos assim, desta forma, para receber, porque de graça deste, e de graça, vocês vão receber, porque o preço, já foi pago, foi de graça, o sangue de Jesus, já foi vertido, por amor a vida de vocês, foi de graça, é de graça, a purificação, é de graça, a santificação, é de graça, a libertação, que ele vai te dar, aqui hoje, taragamaçai, que você possa, agora, fechar os seus olhos, você quer ser, altar de Deus, você quer ter, uma vida cheia, da presença dele, quer ter, fogo de Deus, na tua vida, vai ser quebrado, agora, em nome de Jesus Cristo, vai falando com o Senhor, vai clamando, o sangue de Jesus, sobre a tua mente, vai clamando, o sangue de Jesus, sobre a tua mente, agora, vai clamando, o sangue de Jesus, sobre a tua mente, você que não consegue, memorizar, vai clamando, o sangue de Jesus, sobre a tua mente, você que está, esquecendo, vai clamando, o sangue de Jesus, sobre a tua mente, você que sente, a tua mente, tão cansada, Peso na tua mente Vai clamando o sangue de Jesus na tua mente E fica com a mão na posição de receber Porque o Senhor vai te dar Essas correntes vão ser quebradas Esse demônio vai bater em retirada Porque nós estamos na presença É de um Deus vivo poderoso Pai querido Mestre amado, Deus Santo Passa em revista a tua tropa Olha a tua noiva aqui, Jeová Olha o teu povo aqui, meu Deus Coloca os teus anjos Com a espada desembainhada de fogo Vai queimando agora Todo demônio lilite da mente Toda corrente Em mentes aqui, ó Pai Que tem sido aprisionadas Que tem sido cativadas Por pensamentos que não provém de ti Toda opressão da mente Esse demônio agora eu te ordeno Bata em retirada Eu te ordeno agora É na autoridade do nome de Jesus Seja queimado agora Põe fogo nas mentes aqui, meu Deus Vai colocando teu fogo Vai colocando teu fogo Vai colocando teu fogo Vai queimando Vai saindo com arrepio Vai saindo com tontura Vai saindo agora Saia 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 Em nome de Jesus Vai saindo da mente Vai queimando meu Pai Vai queimando com teu fogo Todo demônio lilite Todo objeto que está na casa Desta pessoa Inconsciente Meu Deus Toda consagração Eu te ordeno agora Seja queimada Seja dissipada Seja queimada agora Em nome de Jesus Vai saindo Vai saindo Vai apertando essa mente aí Jeová Vai apertando É pra apertar Eita mistério Vai queimando agora Vai queimando este demônio Que tem operado nesta mente Saia Saia É pra sair É pra sair agora Todo mal Saia Saia Tu vai sentir tontura Mas é pra sair Em nome de Jesus Queima 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 na mente Queima 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 na mente Queima todo domínio maldito Queima toda opressão das trevas Vai saindo agora Em nome de Jesus Todo demônio leilite Eu te ordeno agora Sai Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Cobre a mente dos teus filhos Com teu sangue Jesus É nova história Tem refrigério aí Viu Cobre a mente dos teus filhos Com teu sangue Tu sentiu leve aí né Cobre a mente dos teus filhos Com teu sangue Coloca a mente de cada um Cativa ao teu Espírito Santo Coloca a mente de cada um Cativa ao teu Espírito Santo Domina a mente De cada um meu pai E a mente dominada Alma blindada Mente dominada É a revelação do pai Mente dominada Alma blindada Por ele Alagaçui Rebranagaxaia Recebe agora Do sangue de Jesus Sobre a tua mente Recebe agora Seja purificada A tua mente Seja coberta Pelo sangue de Jesus A tua mente Seja renovado Pelo sangue de Jesus A tua mente A tua alma O teu ser Debaixo da proteção dele Em nome Do Senhor Jesus Cristo Glória Queita manto do céu Aleluia Amém igreja Quem pode dar uma glória a Deus aí Aleluia Eu sei que teve muita gente aí Que sentiu Várias coisas Gente que ficou tonto Gente que arrepiou Gente que teve a visão da coruja E louvado seja Deus por isso Porque o Senhor está purificando a sua noiva Eita mistério Você vai sair daqui hoje leve Vai ter testemunha aqui de gente Que teve uma noite maravilhosa Que dormiu a noite toda Que não conseguia dormir E dormiu a noite toda Vai ter gente que vai ter Vai dar testemunha Que sentiu diferença da mente Da forma do aprendizado Da memorização Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém noiva do Cordeiro Recebeu aí a vitória? Quer ser altar de Deus? O fogo nunca pode se apagar O fogo ele tem que permanecer aceso Então lute dia após dia Para que o fogo da glória de Deus Da santidade do Senhor Esteja sobre a sua vida Amém que Deus abençoe Eu agradeço a oportunidade Nesta noite estar com o pastor Aleluia Glória a Jesus Limpa Liberta Santificada Pelo sangue de Jesus O Filho do Deus vivo Glória a Deus E você que depois da oração Sua cabeça ficou doendo Receba a cura Pelo poder do nome de Jesus Receba a cura Todas as dores de cabeça Saiam já Nome de Jesus Veja aí Quem estava com a dor de cabeça E agora não está mais Levante a mão Saiu Olha as mãos levantadas Levanta mais alto Só para o povo saber Que você foi curado Olha aí Porque o que Deus está falando É o que Deus está fazendo Glória a Deus É muito sério Irmãos A coruja não tem culpa Ela é criação de Deus Mas o diabo pega e usa Então a gente tem que fazer O que Deus ordena Ok? Amém? Nesta noite Para que o fogo esteja ardendo Continuamente aceso no altar A principal das coisas É ter Jesus como o único Senhor E salvador da sua vida Ninguém vai chegar ao céu Segundo a Bíblia Se não for por Jesus Cristo É por isso que ele mesmo Com a sua boca disse Eu sou O caminho E a verdade E a vida E ninguém Venha ao Pai Se não por mim Isso foi o que Jesus falou Quem fica com o que Jesus falou? Então nesta noite Eu tenho que fazer o apelo Você que quer Confessar Jesus Entregar a sua vida Para que ele seja Seu único Senhor e Salvador E quer andar por esse caminho Por esta verdade Por esta vida Você que quer Dar a sua vida Para ele Levante a sua mão Como um sinal Que nesta noite Você está entregando A vida para ele Aleluia Temos aí Algumas pessoas Vem à frente vocês Por favor Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Cadê? Você que quer Entregar a sua vida Vem à frente também Você que está Afastado E quer voltar Para Jesus Vem à frente Receba Jesus Receba a palavra Que liberta Receba o Deus Que te ama E quer mudar A sua história Aleluia Aleluia Deus está esperando Mais pessoas Que devem Entregar suas vidas Não fique Com vergonha Jesus foi Como que Despido Naquela cruz Ele não teve Vergonha De morrer No nosso lugar Não tenha Vergonha De confessá-lo Não tenha Vergonha De render Sua vida Para ele Vem à frente Você que quer Aceitar Jesus Nesta noite Tem um casal Que também Deus quer salvar Tem um casal Que Deus quer Que vocês dois Venham à frente E Deus quer Mudar A história Da casa De vocês Não está Bem Está tendo Problema E Deus Quer mudar A casa De vocês Vem esse casal Vem aceitar Jesus Tem mais um Querido Irmão Aqui Deus está Chamando esse Casal Deus quer Mudar a vida De vocês Vocês vão Fazer parte Dessa igreja Com alegria Vocês não Estão Tendo sentido Deus está Chamando esse Casal Vem Entregar a vida Decida aí Os dois Vem Em nome Jesus Vem Esse casal Vem Vem logo Tome a decisão Antes de eu orar Aqui Pela internet Marcelo Eduardo Silvério Do Rio Grande Do Sul Pastora Abençoada Glória A Deus Você puxa Saquismo Irmão Deus abençoe Agora eu estou Com saudade Vocês podem Vem 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 Amanhã Tem gente Chegando Aí Sindamara Alves De Siqueira Assistindo De Hamilton Hamilton Canadá Agradeço A Deus Pela vida Do pastor Indomar Sua família E que Deus Continue Abençoando Todos os Irmãos Deus abençoe Poderosamente A vida Da pastora Que palavra Maravilhosa Deus abençoe Mancinda Cadê a irmã Ivana Que eu fiquei sabendo Que a irmã É parente Lá Dá um tchauzinho Para ela Irmã Ivana Aleluia Deus abençoe Deus abençoe Mancinda Que conhecemos Dora Dora Macedo Padre Senhor Igreja Assistindo De Caldas Novas Peço oração Para Lucas E Divino Libertação E Sofia Fala assim Senhor Visita agora Repreenda Todo mal Liberta Lucas E Divino E abençoa Sofia Com milagre Em nome De Jesus Adolfo Em nome De Jesus Cadê o casal Deus quer mudar A história Desse casal Pelo amor De Deus Pelo amor De Deus Está atrás Deus está chamando Esse aqui É o Leandro Esse aqui É o Marcos Marcos E a Caroline É mais inglês O nome Deus te abençoe É de coração Ter Jesus É ter o maior tesouro Que dinheiro não compra Mas que a rendição Traz ele para nós Amém Nós vamos orar Vocês estão arrependidos Dos pecados E querem servir a Deus Com a graça dele Que Deus abençoe vocês São bem vindos Cadê o casal Pelo amor de Deus Se eu fosse vocês Vinha correndo Porque Deus quer mudar A história de vocês A coisa não está legal E Deus quer mudar Deus quer abençoar vocês Estendam as mãos para cá Senhor Estas vidas te confessam Como o único Senhor E Salvador Arrependido De seus pecados Eles vêm para o Senhor E agora Lavam no sangue Da nova aliança Limpa e liberta E livra De toda e qualquer Condenação De todo e qualquer Domínio do pecado De todo e qualquer Mal Maldição Em nome de Jesus Escreve seus nomes No livro da vida Guarda eles Na palma da tua mão Onde ninguém Arrebata Não saia sem fazer aliança Deus está falando Que vai mudar A história de vocês Ó E também a secretaria Para fazer seu cartão De membro Tá bom Hoje na cantina Tem um delicioso caldo De feijão Viu? No No salão anexo No salão anexo Aqui tá bom No lugar da cantina Tá bom É coisa do céu Deus abençoe nossos queridos visitantes Deus abençoe você que está pela internet E Deus te leve em paz Abençoado Livre E uma noite Muito gostosa Tem um homem aqui Que tava passando muito mal pra dormir Não conseguia Dormia, não dormia Dormia, não dormia A noite toda Hoje você vai dormir a noite toda E saiba que quem te cura e dá saúde é Jesus Cristo Em especial um homem que tava com esse problema Mas Deus já vai fazer mais maravilhas e já fez Ok? Esquecendo de nada O monte amanhã em oração Vinte horas aqui E vinte e duas pra quem Oito horas da noite Vinte horas E vinte e duas pra quem vai orar na igreja Levanta sua mão Curva sua cabeça Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus Vai comigo O grande amor de Deus nosso pai A maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E a comunhão, as consolações, a presença viva do Espírito Santo Seja com toda esta igreja Com toda a igreja na terra Até a eternidade na nova Jerusalém de Deus Os que recebem Os que concordam Os que saem daqui mais que vencedores e abençoados Vão dizer bem forte Um, dois, três Amém! Cumprimentem-se com a paz do Senhor Jesus Internauta O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará O Deus eterno já acendeu esta chama na sua vida Então, punha lenha Faça o que tem que fazer Se levante, lute Seja adorador Seja alguém que não guarda mágoas Alguém que ora Alguém que busca Alguém que caminha E você experimentará O quanto este Deus é poderoso Para te levarmos para o céu na última hora Deus te abençoe Deus seja contigo nesta terra Em nome de Jesus Vão em paz Vão com Deus A cantina é aqui abaixo do ar-condicionado Viu? Deus abençoe